Olá, eu me chamo Helena. A partir do PIBIC, pesquisei os procedimentos de análise documental de prisão em flagrante, que foram adotados para substituir as audiências de custódia presenciais, suspensas em função da pandemia de covid-19. As audiências de custódia foram implementadas nos procedimentos criminais a partir de 2015, com o propósito de levar em até 24 horas pessoas presas em flagrante à presença de autoridade judicial, de representantes do Ministério Público e da Defesa. Nas audiências, o juízo deve decidir, após as partes se manifestarem, se o indivíduo flagranteado responderá ao processo preso ou terá sua liberdade restaurada, mediante o relaxamento da prisão legal ou da concessão da liberdade provisória. É importante que se diga que a liberdade provisória pode vir acompanhada da aplicação de medidas cautelares, e geralmente é. Um dos objetivos das audiências é avaliar ocorrentes de tortura ou maus-tratos, decorrentes da atuação truculenta de agentes estatais de segurança. O objetivo da pesquisa foi identificar as repercussões práticas na mudança do procedimento presencial para o documental, nos flagrantes de roubo, furto e tráfico de drogas em Salvador. Os 41 procedimentos estudados ocorreram em novembro de 2020 e fevereiro de 2021, e foram identificados através de pauta de casos cedida pela Defensoria Pública. Os procedimentos foram acessados através do sistema de autos digitais, e os dados foram colhidos através do instrumento de coleta virtual feito no Google Forms. Os casos contendo denúncias de abordagem de policiais violentas foram analisados mais detidamente, no intuito de identificar se o procedimento de análise documental restringe a garantia à integridade física do flagranteado. Neste ponto, é possível concluir que a ausência da audiência presencial dificulta a identificação de casos de eventuais agressões. Na maior parte dos casos analisados, a liberdade foi restaurada pelo juízo da vara de audiência de custódia, divergindo da maioria dos pedidos de conversão da prisão em flagrante em preventiva formulados pelo Ministério Público. Mas nenhuma prisão foi considerada ilegal, mesmo aquelas em que o laudo do IML atestou a violência. Também não foi possível relacionar denúncias de maus tratos ou os laudos atestando as lesões à concessão de liberdade provisória. Os registros de antecedentes criminais, por sua vez, foram os principais elementos de motivação nas decisões em que a prisão cautelar foi decretada. Este trabalho buscou contribuir para a discussão sobre prisão em flagrante e violência policial, reafirmando a importância das audiências de custódia presenciais na preservação das garantias fundamentais da pessoa flagranteada. Então, vamos lá.